O projeto Folia de Reis é uma realização do SESC em parceria com a Catedral Nossa Senhora das Doze. O evento Folia de Reis é uma manifestação cultural religiosa muito presente na nossa região. E mais do que a gente possa imaginar, ela está muito presente e nós temos hoje muitos grupos de reisados que ainda existem, mas com dificuldades de apresentação. E o SESC como incentivador da cultura, ele está promovendo junto com a igreja, esse encontro de reisados aqui na Catedral, na Praça Dom Daniel, após a missa. Será apenas uma demonstração de cada reis, porque nós temos aí em média uns dez reis que vão estar presentes. E assim, nós estamos convidando toda a população para ter esse conhecimento, para vir prestigiar, porque esse momento é único. E assim, é a história da nossa cultura, é a história da nossa região que vai estar sendo apresentada aqui na sexta-feira, a partir das 20 horas.